Oi gente, mais um vídeo aqui do canal e hoje nós temos unboxing, vou mostrar para vocês um produto que eu recebi hoje, vou abrir com vocês a caixa, nesse vídeo a gente vai fazer as primeiras impressões no vídeo seguinte a gente vai mostrar testando na prática esse produto, então vem comigo, se você ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreve, já curte o seu comentário, não vai embora sem comentar, tá bom? Então vamos lá para o vídeo Então pessoal, o produto está aqui na minha mão, ele veio bem embalado, veio numa caixa e veio nesse saquebolho aqui e a gente vai ver agora, está lacrado, como vocês podem ver, lacradíssimo e vamos ver juntos A caixa é bem bonita e eu vou mostrar para vocês agora, um, dois, três e... Já! Exatamente o Galaxy A54 Então vamos ver juntinhos como é esse bonitão aqui A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o lacre aqui da embalagem Agora sim, agora nós vamos ver juntinhos o que vem aqui dentro da caixa do Galaxy A54 5G Vem a chavinha para poder colocar os chips, cartão de memória, a chavinha Aqui dentro é o manual, eu acredito que é o manual e ele está aqui, o bonitão está aqui Mas antes de eu mostrar um bonitão, só um cabo, USB, entrada C normal e um carregador Somente isso, nenhum fone de ouvido para contar história Mas o que interessa está aqui na minha mão Olha primeiro assim com plástico para vocês verem Vou ler aqui o que está escrito aqui As primeiras informações que a Samsung coloca aqui para a gente Samsung Galaxy A54 5G Câmera absurda de até 50 megapixels com estabilização Uau, show Tela absurda de 6.4 polegadas com 120 hertz Armazenamento de 128 gigas mais 8 gigas de RAM mais RAM plus Selfies de 32 megapixels Bateria absurda dura até 2 dias E também com a tecnologia IP67 resistente à água e à poeira Então gente, agora vou mostrar para vocês a traseira dele Ele vem em quatro cores, tá? Você pode comprar ele em preto, um branco, verde lima ou essa daqui Que é a violeta, que é a cor que eu gosto Então eu optei por essa cor aqui Dependendo de algumas lojas que você for comprar Essas cores assim saem um pouco mais caras do que se você comprar o preto, por exemplo Então você observe isso, nem todas as lojas vendem os mesmos produtos Que tem cores diferentes com o mesmo valor Fique atento, tá? Para você não ter uma surpresinha Então eu comprei nessa cor aqui Que eu realmente acho ela linda demais E olha isso aqui Olha como esse bichinho é bonito E eu vou falar para vocês por que eu escolhi esse A gente já vai falar sobre isso agora Antes eu vou tirar esse selo daqui Então pessoal, como eu falei para vocês Esse aqui não é um vídeo de tecnologia Até porque eu não sou técnica informática Eu sou apenas consumidora de informática e tecnologia Como você que está me vendo agora Então eu pesquisei bastante para poder comprar esse pequeno aqui Eu olhei, pesquisei, vi vários vídeos aqui no Youtube Realmente com pessoas que são técnicos Pessoas que fazem reviews incríveis Fazem comparações entre aparelhos incríveis Então para mim comprar esse aparelho aqui Dessa vez eu estudei bastante Eu pesquisei muito Eu fiquei na dúvida entre ele Que é o A54 Da Samsung E o M54 também da Samsung Fiquei muito na dúvida entre os dois Por que gente? Cada pessoa usa o seu smartphone para alguma coisa Algumas pessoas vão usar mais para acessar redes sociais WhatsApp, Facebook Para esse tipo de uso Você pode usar tranquilamente um celular de entrada Ele é mais barato Mas vai te servir perfeitamente Não tem porque você investir Se você não quiser, é claro No celular mais caro Se você só usa para redes sociais Mas a partir do momento Que você, eu Já usa o nosso aparelho Para, por exemplo Jogos Você gosta de jogar aqueles jogos muito pesados Ou você, como eu No meu caso Você vai usar o seu aparelho Para trabalho Para foto Filmagem, né? Vídeos para o YouTube, por exemplo Então Um telefone de entrada Talvez Não caiba Perfeitamente para o que você quer Então a gente precisa colocar na balança E ver o que realmente a gente precisa E comprar o certo Não na invocação Mas comprar o que realmente a gente precisa Então Depois de pesquisar Fazendo muita comparação Entre o A54 E o M54 Os dois da Samsung Eu optei por esse aqui Porque Em todas as reviews que eu vi Em todas as comparações Para o que eu estou buscando Que é Câmera 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 Esse aqui Ele se mostrou Superior Ao M54 O M54 Ganhou dele em algumas coisas Ganhou Mas o que eu estou buscando É câmera Câmera E ele Venceu Nos comparativos Com pessoas Que realmente Entendem De tecnologia Aqui no YouTube Vocês podem ver também Os vídeos Que vocês vão gostar Então Através dessas comparações De pessoas Que realmente Entendem De tecnologia Eu optei Por esse bichinho aqui E Que eu li dele Que ele é Incrível Ele tem Essas câmeras aqui E elas são Incríveis Sensacionais Então Esse aqui A partir de hoje A partir de agora É O meu novo Instrumento De trabalho Tá Eu não comprei Esse celular Para lazer Não Ele é Uma ferramenta De trabalho Investir Não foi barato Tá Esse bichinho aqui Não é barato Eu poderia ter esperado Até Black Friday Para poder comprar Ele um pouco mais barato Poderia Mas eu estou precisando Agora vocês estão vendo Gravando Que eu estou gravando Com o meu queridinho Que eu amo Não posso falar mal dele Porque eu amo muito Meu Moto G8 Plus Esse que vocês estão me vendo agora Que eu estou gravando Que é no Moto G8 Plus Então é ele Que eu trago os vídeos Para vocês As fotos Né Nesses passeios Tudo que eu faço É tudo registrado No Moto G8 Plus Mas Eu estava vendo Que Por mais Que eu goste dele Gosto muito Ele já não estava Mais me atendendo Tão bem Porque tudo vai evoluindo Né Tudo vai melhorando Então Eu precisei Comprar Esse bichinho aqui Tá Hoje eu não vou nem Vou mostrar Nada Para você O próximo vídeo Eu já vou Vim ainda Gravando Né Com Com Moto G Oitão Não Não Moto G8 Eu já vou Vim com Imagens Gravadas Por ele Vou gravar Vídeos Câmera frontal Câmera traseira Fotos Também Vou trazer Tudo Para vocês A gente vai Testar Em vídeo E foto E a gente vai Trazer Para vocês No próximo vídeo Tudo Gravadinho Por ele Porque eu comprei Ele Para isso Gente Eu não comprei Ele Para Passear Trabalhar Na rua Não Ele é O meu A partir De agora Ele é Minha Ferramenta De trabalho Tá Então Com ele A partir Da lente Dele A dele Agora Que a gente Vai trazer Conteúdo Aqui Para vocês Então Hoje É a última Vez Que a gente Está fazendo Com o nosso Querido Moto G8 Plus Se você Tem Moto G8 Plus Ou já Teve Deixa Aqui nos Comentários Porque Para Mim Esse Celular Foi Top De linha Eu não Tenho O que Reclamar Eu tenho Meu Moto G8 Plus Uns 4 Anos Sei lá Quantos Anos Eu tenho Ele Nunca Me deixou Na mão Nunca Me deixou Na mão E eu estou Deavando Com ele Agora Então Eu não Tenho O que Reclamar Mas Eu preciso Também Melhorar O meu Canal Melhorar Minha Qualidade De imagem De áudio Enfim Eu preciso Então A partir de agora O canal Tem uma nova Ferramenta De trabalho E eu espero De verdade Que esse bichinho Aqui Vale a cada real Que eu paguei Não foi barato Tá Não foi barato Ele custou Quase 2 mil reais Faltou pouco Para 2 mil reais Tá Ele foi caro Mas O que vale a pena É Que ele Cumpra O que ele promete Câmeras Potentes Muito Potentes É isso Que eu quero Um beijo A gente se encontra No próximo vídeo Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Já se inscreve Já comenta Aqui embaixo Já deixa o like Clica no segundo Das notificações Que vai ter vídeo No próximo vídeo Vocês já vão ver Imagens E fotos Com o nosso Lindão Galaxy A54 5G Esse bonitão Dessa cor lindona A capinha dele Tá chegando Já comprei também Mas ainda não chegou Então Vou colocar a capinha Também vai ser roxa Gente Simples Não comprei uma caixinha Uma capinha Não Eu comprei uma capinha Capinha de silicone Básica Porque como eu falei Para vocês Esse telefone Não vai para a rua Esse telefone É para trabalhar Em casa Então não precisa Aquelas capas Cheias de blá 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 Uma capa simples De silicone roxa Quando chegar Eu mostro para vocês Tá bom Então Esse aqui É o nosso Novo amigo Aqui do canal Andréia Apaixonada Por animais Ó Beijo grande Deus abençoe a todos Volte sempre E se inscreve No canal Gente Não vai embora Se inscrever não Grande beijo Deus abençoe a todos Tulous Responsайте Abençoe a todos diresın E aí E aí Vé